Um espetáculo de ritmos e diversidade de repertórios musicais marcaram o primeiro encontro de bandas e fanfarras que aconteceu no município de São Miguel do Guaporé. Segundo o organizador do evento, a ideia surgiu com a intenção de proporcionar aos participantes a integração da cultura entre os municípios. Surgiu desde quando eu vim pra cá no contrato de 7 de setembro, aí eu assumi a fanfarras aqui, daí a fanfarras era só um tipo de cadência, eu quis mudar, nunca teve um encontro aqui com o pessoal do Vale, daí veio a ideia, sempre participei com outro fanfarras, era instrutor em Alvorada também, aí sempre participava de encontros, daí veio a ideia de fazer o primeiro encontro em São Miguel aqui, aí contando com o apoio do prefeito, alguns comércios locais, secretaria da Seduc, o secretário de cultura, esporte e cultura e o diretor de cultura, a gente foi resgatando, né, pra resgatar essa cultura de fanfarras que tá muito esquecida, e fazer esse encontro, porque a fanfarras tá um pouco esquecida nessa cultura, né. O organizador espera que o evento passe a fazer parte do calendário festivo do município. Espero que sim, até na festa cidade a gente vai estar preparando algumas apresentações de outras fanfarras, e ano que nem se Deus quiser vamos fazer o primeiro campeonato, festival estadual aqui em São Miguel, e contamos com o apoio de toda a população, né, e os comércios locais e a prefeitura. Com a participação de 11 bandas e fanfarras, as arquibancadas da quadra municipal Maristela Massucato ficou pequena para tanta gente. Com a participação de 520 integrantes de bandas e fanfarras de diversos municípios, São Miguel do Guaporé sediou no espetáculo de apresentações para o público presente. Elegantemente uniformizados, centenas de integrantes entre bandas e fanfarras demonstraram para o secretário de Esportes e Cultura a importância do evento. Eu vejo a importância muito grande em que esse evento venha a acontecer em outros municípios para valorizar a cultura que é muito importante no convite social da nossa gente. Com uma apresentação marcada pela organização, o público também aplaudiu a banda de Ouro Preto, coordenada pelo maestro e dono da banda BAMOP. Esse é um trabalho cultural que envolve o jovem a se entregar no meio social, tanto na cultura musical como na cultura social. É um trabalho desenvolvido com muito árduo, com muita dedicação de cada aluno. Alunos de bandas e fanfarras de municípios participantes disseram o que representou o encontro. Para mim é muito importante para se unir, muitos participantes diferentes, se conhecerem melhor. É por isso que nós viemos aqui longe também. É muito bom esse evento para nós tocarmos melhor. Representa tudo, porque eu não gostava de fanfarras e nem nada de toque de banda. Depois, a partir do momento que eu passei a ser porta-bandeira da Torra Brasilândia, fanfarras. É importante para a nossa cultura do estado de Rondônia, com o encontro de quase toda a cidade do estado, se unindo para mostrar o que a gente sabe. Os instrumentistas conseguiram impressionar as autoridades e o público presente. Muito bom, realmente muito bom mesmo. São Miguel precisava disso, entendeu? E com certeza o nosso prefeito está de parabéns. convidar os municípios vizinhos. Isso engrandece a nossa cidade a cada dia. E espero que não seja a primeira vez e sim várias vezes. Para mim está sendo ótimo, porque nunca aconteceu esse evento aqui em São Miguel. Para mim está sendo o melhor do evento aqui em São Miguel do Guaparese. O encontro teve a diversidade de ritmos, sons e muita disciplina que abrilhantaram o evento, feito com muita dedicação e seriedade em sua execução.